As moriçocas preferem ambientes com muita umidade Canais, lagoas e mananciais poluídos são mais propícios para o surgimento dos insetos Em épocas de chuva, elas invadem ainda mais as casas No Lagamara, a invasão começa sempre no fim da tarde Só as fêmeas picam, pois precisam de sangue para procriar Dona Francisca criou estratégias próprias para evitar as picadas Toda noite, quando eu tomo banho, eu posso crer meu corpo Aí não tem, só que nem uso Aí a senhora bota um ventiladorzinho, alguma coisa? Boto, ventilador é dois, um lado e outro Para se livrar desses problemas sazonais é possível utilizar plantas para fazer o seu próprio repelente natural A receita é bem simples e eficaz A química Amélia Ramos lista algumas plantas que tem efeito repelente Entre elas estão alfavaca, alecrim, cidreira, arruda, capim santo e citronela Para fazer o produto natural, você vai precisar de 500 ml de álcool de cereais 400 ml de água 50 ml de óleo essencial da planta E a mesma quantidade de propileno glicol Que é um fixador das substâncias Ainda é possível optar por um corante para dar o tom desejado no produto Todos os ingredientes podem ser encontrados em lojas de produtos cosméticos Ou lojas de produtos naturais Quando for passar na pele, é melhor que coloque a glicerina A gente não colocou a glicerina porque a gente fez para o ar Mas se for para a pele, você coloca um pouco de glicerina Para ficar mais hidratada O rosto, como é que você faz? Tem que ter cuidado por conta dos olhos, por conta da boca Então você coloca na mão e vai passando no rosto Quantas vezes? São várias vezes E aí